Eu nunca vi álcool, eu nunca vi álcool manchar nada Tira a tifa, mano Tô com a branca mesmo Eu vou jogar essa merda de novo Eu perdi ali, eu quero jogar ela Perdi essa partida, tô com raiva Você mudou, né? Isso é muito bonito uma partida dessa Eu nunca tinha visto isso na minha vida, não, tá doido Tá doido, Zé Mas cê sabe que ele bateu sem olhar? Tenho certeza que ele não olhou Ei, tu Ei, tu Tava aqui no chão Você olhou lá no chão? Você olhou lá e disse, falei Pô, você bateu tão rápido Você não deu o que eu tenho que olhar Porque eu ouvi os livros Dá uma coineira de álcool Aí, ó Passa a lavar ela, dá uma olhada todinha no álcool Ó, e é camufada Eu não levo porque a mulher de pobre é cheia de coisa Pô, tá trazendo doença pra casa A doença aqui já é você Tá vindo Nossa senhora Nossa senhora Ô, Lezando Eu nunca vi na vida o cara deu todas as pedras da partida Todas Ah, eu perdi a partida Tá vindo Tá vindo Tá vindo